De acordo com o Decreto Distrital 25.508, 2005, regulamenta o imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISS, é correto afirmar que integra a base de cálculo do imposto sobre serviços de diversões, lazer, entretenimento e, congêneres, indistintamente, o valor dos ingressos, abadás, cartões ou qualquer outro meio de entrada, exceto os distribuídos a título de cortesia. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 48. O imposto sobre serviços de diversões, lazer, entretenimento e, congêneres, especificados nos sub-itens 12,01 a 12,17 da lista do anexo, inciso 1º, será, calculado sobre, parágrafo 1º, integra a base de cálculo do imposto, indistintamente, o valor dos ingressos, abadás, cartões ou qualquer outro meio de entrada, distribuídos a título de cortesia.